A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência do sistema do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. Oficio das Câmaras Municipais de Sacramento e Lambari e de Viçosa. Oficio da Câmara Municipal de Ouro Fino. Oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Prestando informação relativa ao requerimento 6958-24 do deputado Sargento Rodrigo, informando que o pleito referente à recomposição solar dos servidores da segurança deve ser endereçado ao governador de Estado. Oficio da Secretaria de Estado de Comunicação Social. Prestando informações ao requerimento. Oficio da Secretaria de Estado de Fazenda. Prestando informações relativa ao requerimento 439-2003, de autoridade do deputado, informando que o pedido de informações sobre o valor total dos investimentos destinados à PMG em 2002 pelo Governo do Estado foi analisado pela equipe técnica da Superintendência Central de Contraladoria, resultando na nota técnica, qual registra que o montão da despesa realizada conforme dados anexos. Oficio da Secretaria de Planejamento e Gestão. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Prestando informações relativa ao requerimento 3297-2023, de autoridade do deputado, informando que a desativação temporal do presídio de Andrelândia ocorreu visando a manutenção do trabalho e custódia de ressocialização de indivíduos com privação de liberdade face à perda de prestadores de serviços. Resposta ao requerimento 3417-2023, de autoridade do deputado, informando que a unidade personal localizada no município do Sacramento possui uma carga, sua carga, o total de quatro veículos, sendo três veículos do tipo Sela e um em uso e um veículo tipo ambulância. 3.549, de autoridade do deputado, informando que não há óbvio legal a observação de parceria em relação à política de atendimento social educativo, pelo que há contrato com o Instituto Evo, sendo assim, considerando que o instituimento firmado com referência do Instituto prevê a contratação de supervisor e diretor de segurança para o Centro Social Educativo de Tupaciguara e Araxá. Não cabe aplicação de penalidade ao parceiro pelo cumprimento dos previstos. Contra atualmente, 3.550, de autoridade do deputado, informando que o quantitativo de agência de segurança social educativo por unidade, baseado na capacidade de atendimento ao porte estrutural e na capacidade logística. De autoridade do deputado, informando que, de acordo com as normas nacionais que estruturam o regulamento do Sistema Nacional de Atendimento Social Educativo, os estados estão autorizados a delegar a promoção do atendimento. 3.552, de autoridade do deputado, informando que, na época da apuração do crime de ameaça contra, em desfavor do então subentendente de atendimento adolescente, senhor Wilson Pereira Júnior, ministro de Pouste, instruiu o procedimento relatório ao qual não restou comprovado a qualquer conduta que ensejasse responsabilização do gestor. Oficio em resposta ao requerimento 3.554, 3.555, SEJUSP, Oficio da Polícia Militar, prestação de informação relativos ao requerimento 3.299, de autoridade do deputado, informando que as diárias visam cobrir as despesas de alimentação e pousada durante o deslocamento de serviços, seguindo critérios estabelecidos pelo Decreto 45.260. Além disso, destacou a possibilidade de arbitramento das quantidades de diárias abaixo dos valores vencidos conforme o artigo 6º, parágrafo 5º da resolução 3.559, 2.000. Salta ainda que, conforme o memorando circular, 10.266.2003 e MPM foram repassados 18 diárias para indenizar a despesa com pousada de alimentação do Centro Cefs. Isso aqui é o único lugar que as continuam legislando. Depois do decreto, vem a resolução da própria polícia e depois vem o memorando. Aqui é o único lugar que as legisla a PM. 301, de autorismo deputado, informando que recebia a documentação do número 168.764.9, soldado PM João Paulo de Lima Júnior. 3418, de autorismo deputado, informando que a referida normativa foi construída para informar sobre as novas funcionalidades disponíveis do sistema REDES, de anexação de fotografia e vídeo em algumas naturezas. Nesse sentido, o citado memorando não gera obrigação dos policiais sanitários de inserir fotos nos boletins de ocorrência, ficando o procedimento adestrito à existência de equipamentos para este fim, tais como câmara operacional portátil. De autorismo deputado, informando que a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental, bem como a qualidade e a segurança da prestação de serviços à sociedade, sendo que o policial endividado possui capacidade focal reduzida, podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado pela instituição. Além disso, afirmou que é crescente o número de policiais que são vítimas de golpes financeiros. De acordo com o item 5.5 do memorando 10.261.3 do EMPM, deverão ser cumpridas três horas trabalhadas pelo dissente em treinamento. Assim, o mesmo ocorre dentro da jornada de trabalho militar. Por fim, se orientou o que eu referi do treinamento, segundo a resolução 5.167.2012, dois, que contém as diretrizes de educação da Polícia Militar, classificam como treinamento complementar. Ou seja, participar de cursos sobre educação financeira, não, agora é... conta com uma obrigação, treinamento complementar. O Físico Tribunal de Justiça do Instituto Federal e do Território, prestando informação relativa ao requerimento 3302, autoriza o deputado, informando que a conduta do juiz de direito Paulo Afonso Corrêa Lima Siqueira já é objeto de apuração no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, no boi da reclamação disciplinar, já tendo sido, inclusive, determinada a intimação pessoal do referido magistrado, para prestar informações que esse expediente já se encontra entranhado no caderno processual eletrônico da Suprada. Dessa forma, orientou a guardar as deliberações do CNJ. Prestaram para alguma coisa. O presidente acusa o recebimento de seguintes proposições, das quais designou como relator aos deputados mencionados, projeto de lei 34.36.2021, em turno único, e 1.780.2023, em turno único, deputado Eduardo Azevedo. Passa-se a segunda fase do audio e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a palavra ao deputado, o lúcio colega deputado, líder do bloco Avança Minas, deputado Gustavo Santana, uma vez que os requerimentos são de autoria, deputado. Requerimentos de número 5.889, barra 2024. Requer que seja formulado o voto de congregações com policiais civis, operações Sepulcro Calado, realizada no dia 20 do 2 do 24, em Itajubá. Requerimento 5.890, barra 24, requer que seja o voto de congregações dos policiais militares que atuaram na operação no dia 2 do 2, 24, Sete Lagos, que comunicou na prisão de duas pessoas e a apreensão de 10 quilos de maconha in natura, 96 tabletes de maconha prontos para venda, além de utensílios para manuseio de drogas e um veículo em certa quantidade de dinheiro. Requerimento 5.891, barra 2024. Requer que seja formulado o voto de congregações aos policiais militares que atuaram em operação salvamento de um bebê, recém-nascida, na tarde 25 dos 2 e 24, em Uberaba, que fora levada pela família, sede do batalhão, desmaiada por ter se engasgado com leite. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Retorna a palavra ao deputado, presidente da comissão, sargento Rodrigues. A presidência agradece o deputado Gustavo Santana e passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebendo, a discussão e a votação de proporções da comissão. O que é o mais? O que é o mais? A presidência passa a presidência dos trabalhos... Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebendo, a discussão e a votação de proporções da comissão. A presidência passa a presidência dos trabalhos, ao nosso colega deputado mais experiente, deputado Gustavo Santana, para que eu possa apresentar os requerimentos de minha autoria e fazer a leitura. O mais experiente de todos, deputado Sargento Rodrigues, pode ler os requerimentos. O primeiro requerimento é ser encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública, Sejus, Belo Horizonte e à Secretaria de Planejamento e Gestão. Se é plaga, pedido de providência para, junto às autoridades hospitalares, assegurar melhores condições de trabalho aos policiais penais empenhados em escolta de presos. Segundo denúncia, no Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros, por exemplo, não há sequer uma cadeira à disposição dos policiais penais, ou seja, o mesmo local para guardarem seus pertences. Assim, de anderem portando o exposto, quanto com apoio dos pares. Isso é durante as escoltas de presos que vão para ficar sob os cuidados médicos. Chega lá, o policial penal não tem uma cadeira para sentar, não tem um lugar para guardar o lanche. Ou seja, não tem nenhum suporte. Segundo requerimento, seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo Bombeiros Militar, eu pedi providência para que se proceda com a convocação dos excedentes do curso de formação de sargentos, o CFS-BM 2024, tendo em vista que são apenas três excedentes do QP-BM e um excedente do QPE-BM, e que a instituição conta com o efetivo precário dessa função. Vale ressaltar que o curso de formação do sargento do CFS-BM 2024 teve início a semana, se tornando proveitoso a convocação dos excedentes quanto antes possível. Outro requerimento, seja realizada audiência para debater o conteúdo da nota de esclarecimento subscrita pelo diretor-geral do IPSM, o coronel PM-QOR, Paulo de Vasconcelos Júnior, publicada no dia 1º de março de 2024, na qual menciona, abre aspas, quanto às conjecturas sobre haver ou não uma dívida do Estado para com o IPSM, pontuamos que os debates acontecem nas esferas competentes e que a expectativa é que o governo de Minas encaminhe à Assembleia um projeto de lei para tratar das alíquotas previstas na Lei 13.954 de 2019. Atualmente, o Estado tem custeado a assistência à saúde dos militares e seus dependentes e estamos em dia com nossas responsabilidades. Fecha aspas. Ocorre que, em resposta à ofícia enviada no dia 21 de 12 de 2023 pela Comissão de Segurança Pública ao IPSM, o diretor-geral da autarquia confirmou a omissão do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em cumprir o dever legal de repassar ao IPSM de abril de 2020 e dezembro de 2023 os valores da contribuição patronal de 16%, que deve incidir sobre os soldos pagos aos militares e estimou em R$ 6,918,329,48 a quantia que a autarquia deixou de receber em razão dessa omissão administrativa. Assim, diante da gravidade do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação do presente requerimento e, para tanto, seja o diretor-geral do IPSM, o coronel Q. R. Paulo de Vasconcelos Júnior, convocado para esta reunião. Requer ainda que sejam convidados o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel PM Rodrigo Piaz do Nascimento, presidente do Conselho de Administração do IPSM e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Erlon Dias do Nascimento, vice-presidente do Estado e a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, sendo que o não comparecimento pessoal dos mesmos poderá ensejar a convocação para a nova reunião nos termos... Ainda não. Nos termos... Eu vou ler aqui porque ele vai entender. Sendo que o não comparecimento pessoal dos mesmos poderá ensejar a convocação para a nova reunião nos termos do inciso 7º e 8º do artigo 100 do regimento interno. Ou seja, o inciso 7º trata-se do dispositivo da convocação. Nós estamos convocando aqui o diretor-geral, porque, luz colega Tito e luz colega deputado Gustavo Santana, eu tenho aqui o dever de trazer aqui um esclarecimento. Esse cidadão informa a comissão exatamente naquela data em que vós e excelência estavam aqui compondo o coro da comissão. E, certamente, isso aqui é uma inferência minha, é uma inferência, certamente, apertado pelo comandante-geral da PM, ele produziu uma nota agora no dia 1º de março, em que ele chama que a dívida... Abre a afra. Quanto às conjecturas sobre haver ou não uma dívida do Estado para com o IPSM, pontuamos que os debates se acontecem nas esferas competentes. Aqui ele fala de conjecturas. Depois de ter assinado o ofício, dizendo que a dívida é da ordem de R$ 6,918,329,615,48. Então, não é possível que um gestor público afirma em um documento que é uma dívida, com os valores exatos, citando o período, falando que são os 16% da patronal. Onde estão esses dispositivos, deputado Tito? Está na Lei 10.366,90, que disciplina todo o funcionamento, as diretrizes, as competências do Instituto de Previdência e Servidores Militares. Lembrando aos colegas, só que a vossa excelência ter uma noção do estrago que isso faz na vida de policiais e bombeiros militares, seus dependentes, diversos convênios com hospitais, com laboratórios, com clínicas, com dentistas, com médicos conveniados, estão sendo cortados. E aí, o policial militar, deputado Tito, que está lá em Nanuque, a excelência conhece ali a estrada indo para a Bahia, os colegas deputados do Gustavo também, região de atuação dele, ali no Valo Mocuri também, está lá em Nanuque. Não tem uma ginecologista para a esposa ir, não tem um pediatra para o filho ir. E esse policial não pode sair de lá, por causa da carga horária de trabalho dele, que suga ele o tempo todo, da mais com a baixa de efetivo. Vossa Excelência, que foi do governo do PSDB, governo também que eu apoiei aqui, com a S Anastasia, fomos base aqui. Vossa Excelência, para ter uma ideia, durante a gestão do coronel Renato Vieira de Souza, a Polícia Militar chegou a 45 mil homens e mulheres de efetivo no final de 2003, 2014, fim da gestão da Anastasia. Hoje a PM tem 36.500. E a gente cobra nessa comissão diuturnamente efetivo. O governo finge que não escuta, que não vê e que não toma conhecimento absolutamente de nada. Imagine o estrago que faz na vida de um policial tendo o filho a necessidade de ir a um pediatra e ele não consegue o pediatra porque cortou o governo. Mas por que cortou o governo? Porque o governo não repassa a obrigação patronal. Então, o requerimento, ele é muito importante, eu tive aqui o zelo, deputado Tito, de convocar ele e convidar. Deputado, por que o senhor está convidando o comandante-geral da PM? Ele é o presidente do Conselho de Administração do PSM. Ele é que presídio. E o do bombeiro é o vice-presidente. E quem deixa de repassar os recursos citados aqui é a CEPLAG. Então, nós estamos convidando exatamente as autoridades envolvidas no assunto. E eu preciso confrontar a fala, se ele chamou de conjectura. Então, o que a gente faz aqui, Tito, por mais que o governo fique achando que a gente quer toda hora cobrar do governo, mas não é. Nós estamos diante aqui de um escândalo. Nós estamos falando de quase 7 bilhões prejudicando, entre policiais e bombeiros, ativos, veteranos e dependentes, 230 mil segurados. Então, quem não conhece essas dadas, quem não conhece as corporações, às vezes acha que pode ser uma coisa ali que não afeta um grande público. 230 mil segurados. Eu mesmo sou um deles. Eu mesmo sou um deles, porque eu sou segundo sargento da reserva. Então, afeta. Nós temos com fotos aqui, que os policiais estão mandando, de placa já dentro do hospital militar, aguardando seis horas para uma consulta, dentro do hospital militar, que, inclusive, ensejará uma visita. Eu quero aproveitar também e aportar aqui um requerimento para, inclusive, fazer uma visita também para conferir uma visita para conferir as condições de hospital militar e do centro odontológico da Polícia Militar e do Bombeiro. Eu peço aqui a consultoria, já que eu fiz a leitura dos requerimentos, mas faço a leitura agora desse requerimento de forma verbal, com o seguinte teor. O deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja realizada a visita em loco ao hospital da Polícia Militar e do centro odontológico da Polícia Militar para conhecer as condições de trabalho dos servidores, que ali presta serviço, as condições de trabalho, a carga horária, para conhecer o funcionamento, se o serviço prestado, e aqui eu peço a assessoria à Constituição do Estado, se o serviço prestado está de acordo com a lei, uma vez que o déficit de 6 bilhões, e é bom constar no requerimento, 6 bilhões, 918 milhões, 329 mil, 615 reais e 48 centavos, tem impactado decisivamente na qualidade dos serviços prestados, portanto, trazendo um grande prejuízo para policiais e bombeiros militares e seus respectivos dependentes. O artigo 73 da Constituição do Estado, deputado Tito, traz o seguinte comando jurídico, fala do controle direto pelos órgãos e a fiscalização dos atos pelo poder legislativo, mas aqui diz o seguinte, o parágrafo segundo do artigo 73, é direito à sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público, empregado público, e de que tenham resultado ou possam resultar ofensa moral administrativa ao patrimônio e aos demais interesses legíticos coletivos difusos, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente. Então, a prestação de serviço público, prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente por parte aqui dos órgãos citados. Então, é uma visita da Comissão de Segurança para checar em loco essas informações. Repito, quantos militares estão trabalhando, cargo horário desses militares, condições de trabalho e se o serviço prestado pelo tal da Polícia Militar e do Centro Odontológico são serviços que estão, eu diria, cumprindo com aquilo que deveria cumprir. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Volta a palavra o presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, Zé. Doutora Débora, senhor. A esposa dele, senhor. Está aí? Não, estou enchendo, sabe? É quem manda. É quem manda. Presidência, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Dia 7 do 3... Tá? É. Obrigado.